Seção 4. Das Regiões. Artigo 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Parágrafo 1º. Lei complementar disporá sobre 1. As condições para a integração de regiões em desenvolvimento. 2. A composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes. Parágrafo 2º. Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei. 1. Igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do poder público. 2. Juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias. 3. Isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. 4. Prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas. Parágrafo 3º. Nas áreas a que se refere o parágrafo 2º. Inciso 4º. A União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento em suas glebas de fontes de água e de pequena irrigação. 1. A União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento em suas carreiras.